Quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo porque é meu seguidor, terá a vida verdadeira. Mateus 10, 39 Vivemos em um mundo onde parece que a maioria das pessoas está ocupada com os seus próprios interesses. Na ânsia de obter lucros e vantagens, o ser humano corre desesperadamente, corre atrás de coisas e de bens com os quais deseja suprir os seus anseios, encontrar paz, encontrar descanso e vida plenamente feliz. Mas no final, tudo o que consegue é mais cansaço, mais preocupação, pois a vida verdadeira é muito mais do que as roupas que vestimos, do que o alimento que comemos, do que a casa em que vivemos, do que o carro que dirigimos. E a verdadeira paz está muito mais ligada com o que está em nosso coração do que com o que acontece à nossa volta. O Senhor Jesus nos apresenta uma forma completamente diferente de viver. Ele fala de uma vida que vai muito além dos dias que vivemos sobre esta terra. Ele diz E Jesus também nos faz uma pergunta que nos faz refletir. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? A vida verdadeira da qual Jesus está falando não é a prosperidade, a realização ou a fama neste mundo. A vida verdadeira da qual Jesus fala é a vida eterna. Ele veio ao mundo e morreu na cruz em nosso lugar e favor, para que pela fé nele recebamos o perdão dos pecados e ressuscitemos para a bem-aventurança eterna. Com essa vida eterna garantida, teremos segurança e sabedoria para viver aqui neste mundo em paz, com pouco ou com muito. Oremos. Deus, obrigado pela tua palavra e pela vida verdadeira que tu nos ofereces gratuitamente pela fé em Jesus, o nosso Salvador. Guarda-nos na fé em ti e ampara-nos em meio às tentações e provações. Em nome de Jesus. Amém.